Coração O seu leito natural, o amor que existe em mim Vem desse caminho de vida que ele me traçou Por me saber de como me leva no tempo para o mundo Com esse território da paixão Coração me ensina a coragem de viver Me joga no mar de amor Nessa água boa eu irei navegar E eu sou o aprendiz E segue seu mestre aonde ele for E o meu mestre é o coração Meu tambor do peito, meu amigo cordial Desde mim o alpador Que por um carinho sobe até o redentor O rio que corre em mim Vem dessa nascer de seu leito natural O amor que existe em mim Vem desse caminho que ele me traçou Meu mestre é o coração Meu tambor do peito, meu amigo cordial Vida e paixão Vem desse caminho que ele me traçou E o meu mestre é o coração Meu tambor do peito, meu amigo cordial Vida e paixão Vem do peito, meu irmão Vem da caixão E a さça de minão Vem do peito, meu irmão Vem do peito, meu irmão Vem do peito! Obrigado.